Bom, são 3h27 em São Paulo, hora da nossa primeira página e a gente não podia começar com outro assunto a não ser, não é? A entrevista do Tony Ramos ao Fantástico ontem, uma entrevista muito esperada, todo mundo queria ver o Tony depois dessa experiência triste que ele teve de parar no hospital, passar por duas cirurgias, esse sangramento intracraniano e ao mesmo tempo tem uma ala daquele pessoal que sempre é do contra, que achando que ele não deveria ter dado a entrevista, que o Fantástico e a Globo estavam explorando a imagem do Tony, nada disso, gente. E teve gente muito mal formada e ignorante que começou a duvidar, olha se pode, gente, aonde chega o nível da burrice nesse nosso país ou simplesmente da maldade de gente que quer causar, discordando das coisas, falando que o Tony, ele não deve ter passado por nada disso, não, gente. Não passou por duas cirurgias porque ele tá com os cabelos, ele não tá com a cabeça raspada. Ô gente, para! E outra coisa, teve muito site que insistiu em dizer e escrever cirurgia no cérebro, sabendo que essa não é a verdade das coisas, mas chama mais atenção, né? Não era sangramento intracraniano, a gente explicou aqui, é entre o crânio e a membrana que cobre o cérebro. O cérebro não foi atingido, então não teve essa de cirurgia no cérebro, na verdade. Agora, por que ele tá cabeludo? Porque quando se trata de um sangramento intracraniano, eles repartem seu cabelo, raspam só o pontinho onde eles vão fazer uma drenagem, porque não abre a cabeça. Na verdade, é uma drenagem. Aí eles fazem a drenagem. Se você for lá pentear o cabelo do Tony, você vai ver que ele deve ter, não é, esses buraquinhos aqui, meio raspadinhos no meio dos cabelos, com a drenagem feita. E é isso. E você só, de novo, eles mexem só nesse lugar pra retirar os pontos. E não tem nada além, não precisa raspar a cabeça, tá? É só o localzinho onde vai ser feita a drenagem e mais nada. Por isso que ele tava, sim, com o cabelo dele praticamente perfeito. Deu pra entender, gente? É muito simples. É só não querer complicar ou deturpar as informações, na verdade. Enfim, mas voltando à entrevista, eu achei que o Helder, o repórter, ele foi muito feliz, ele teve uma delicadeza incrível em tocar em medo da morte. Ter a coragem de perguntar pra Lidiane, se em algum momento, depois de quase, pouco mais, ou quase 55 anos de casada, ela pensar em ficar viúva. O Tony tem morrido. Então, um momento que deixou ela bastante emocionada. E ele, a gente viu, ainda abatido, mas muito lúcido e muito consciente de tudo que ele passou. E muito transparente em contar tudo que ele passou. Porque pra nós, jornalistas, não chegou a informação que no momento em que ele deu entrada no hospital, ele já estava em coma. A gente não ficou sabendo isso. Disso, realmente, nós não ficamos sabendo. Foi uma informação que a Lidiane guardou com ela, porque ela deu entrevista, né? Acho que um dia, dois dias depois, ela não quis criar um clima de pânico aí nesse público do Brasil inteiro. Mas isso veio à tona também nessa entrevista. Nós vamos ver um trecho onde o Tony conta tudo que ele passou. Ele não lembra. Ele lembra que quando ele acordou, ele viu que ele estava no hospital. Mas antes disso, ele não sabe o que aconteceu. Então, é um homem de força mesmo, né? E muita coragem. Ele deixa uma mensagem bonita de amor, de resistência. É Tony Ramos, né, gente? Nós temos nossos monstros sagrados, que não devem nada aos outros do mundo artístico, de outros países, aos grandes monstros internacionais. Não devem nada, eles são simplesmente maravilhosos. A gente pode falar de Tony Ramos, de Arifontora, do próprio Calone, que a gente citou agora, do Osmar Prado, divino, fantástico. Então, olha, eu tenho o maior orgulho do nosso time de artistas brasileiros. Eles são maravilhosos. Você sabe que depois dessa entrevista, a primeira coisa que veio na minha cabeça, que, assim, fez mais sentido ainda, foi aquela declaração do Rodrigo Pavanello aqui pra gente, que falou lá na Globo, quem é excelente no que faz é apelidado. Essa pessoa é de Tony. É de Tony, é verdade. Aí eu vi essa entrevista, eu falei, não podia ser diferente. É de Tony. Não podia, é de Tony. Fala, Flávio. Ninguém tá colocando o Tony Ramos num pedestal. Ele já é querido pelo público, pela imprensa, por todo o mundo, por todo o Brasil. As pessoas admiram esse homem que fala tão bem, esse homem tão educado, esse artista acima da média. E, gente, vocês acham que a Rede Globo, o médico dele, o próprio Tony e a esposa iriam fazer uma entrevista se ele não tivesse uma liberação médica? Claro, gente. Ele poderia dar essa entrevista hoje, como daqui a 30 dias, como daqui a 45 dias. Seria mesmo. Então, é respeito pro público dele, ser transparente. Ele quis falar, eles colocaram à disposição e trouxeram essa informação. Mesmo que a emissora perguntou. Perguntou, né? Não foi lá, mandou a equipe. É hora, você é obrigado a falar com a gente. Não. E ele fez a entrevista, esse pontinho, como a Sônia disse, pode estar em qualquer lugar da cabeça, às vezes pode estar até atrás e o pessoal tá falando que não rasparam a cabeça dele. Você quer mais do que abatido? O Tony está muito abatido nessa imagem. Sim. Ele emagreceu. Oito dias no hospital, duas cirurgias. E aí vem me falar que não é. Ah, gente. Por favor, vocês pensam... Nosso público não, né? Mas tem um pessoalzinho aí na internet que... Realmente não dá pra encarar. E acho que a precaução que a esposa do Tony teve também de não falar num primeiro momento esse lance do coma, acho que foi um cuidado importante. Porque a gente vê as matérias já saindo que ele fez uma cirurgia no cérebro. Se ela fala isso naquele momento, ia matar o Tony. Nossa, aí é... E você manchete assim, a beira da morte. É. E eu acho que é tão triste quando o noticiário vai por esse caminho, sabe, Sônia? Porque, de uma certa forma, é um desrespeito à pessoa que está ali sendo retratada. Justo o Tony Ramos, que sempre foi um gentleman, um lord com toda a imprensa. E aí a imprensa não respeitá-lo nesse momento e dando informações erradas, é bem complicado. E fico triste também de saber que tem pessoas na internet que ficam duvidando até mesmo da situação de saúde desse homem, né? Então, acho que não tem porquê, né? Não é acho, não tem porquê ele inventar uma condição dessa de saúde e se mostrar batido igual o Vlad comentou. Ele tá batido. Passar por todo esse drama. E eu achei importante ele dar todos os detalhes que foram dados, inclusive a Lidiane falar sobre essa questão da dor de cabeça frequente, que ele vinha sofrendo e tudo mais. E os remédios que ele vinha tomando, porque a informação que a gente teve é que essas dores de cabeça começaram quando ele ainda tava gravando a novela, a Terra e Paixão, né? Em janeiro. Então, assim, olha quanto tempo se arrastou até ele acabar parando no hospital. Mas Deus é muito justo, né?